Segura o tráfico de drogas. A polícia suspeita que traficantes teriam enganado o idoso que precisava de dinheiro para uma cirurgia. Natural de Pio 12, no Maranhão, o agricultor Antônio Albino da Costa, de 66 anos, morava no interior do Pará e teria vindo para Terezina para fazer tratamento de saúde. Nesta quarta-feira, uma ligação anônima levou a polícia até a casa dele, no bairro Areias, zona sul de Terezina. Lá, os policiais encontraram R$ 65,00 em dinheiro trocado, uma balança de precisão e 72 pedras de crack. Segundo a polícia, seu Antônio Albino não tem antecedentes criminais e pode ter sido enganado por um traficante que teria prometido dividir com ele os lucros da venda de crack, para que ele pudesse fazer uma cirurgia. Era a comissão que ele prometeu para o senhor? 20%. Quando era na hora, ele não dava, né? Por que o senhor continua, então? E aí, se você botou, eu digo, rapaz, eu não vou mexer com isso porque vocês só querem para me fazer e eu fico aí sem ganhar nada, né? Pelo que ficou corroborado com os fatos, o senhor Antônio Albino não tinha nenhum envolvimento, não tem nenhum antecedente criminal. E por uma questão de saúde, ele nos afirmou aqui que se envolveu, foi ludibriado para se envolver no crime de tráfico de entorpecentes. É uma maneira fácil e rápida de se ganhar dinheiro e, em razão desse deslumbramento, se envolveu no crime de tráfico.